A minha receita para vocês hoje, um bolo de cenoura com laranja e esta cobertura de chocolate. Cenoura combina muito com laranja e chocolate combina com tudo, né gente? Olha este bolo, se não dá vontade de a gente comer este pedaço. Então agora eu vou passar a receita para vocês. Para fazer este bolo, a primeira parte do bolo tem que fazer no liquidificador, tá gente? Três ovos. Eu tenho aqui duas laranjas descascadas e cortadas em pedaços, porque a gente tem que tirar a sementinha, tá gente? Não pode deixar a semente. Então eu piquei a laranja para tirar bem a semente. Meia xícara de óleo. Eu estou usando o óleo de soja, mas cada um usa aquele da sua preferência. Uma pitada de sal. Uma xícara de açúcar. A minha xícara é de 240 ml. Agora eu vou colocar para bater bem esse aqui, para depois ir colocando a cenoura, para não ficar muito pesado no liquidificador. Eu tenho aqui duas cenouras médias, cortadas assim, em pedaços pequenos. E agora eu vou ligar e vou colocando a cenoura aos poucos. Agora que está bem batido, eu vou colocar numa outra vasilha, num prato no caso. Agora eu preciso colocar aqui, três xícaras de farinha de trigo e uma colher de fermento. Não preciso usar a batedeira, mas se quiser pode usar, tá gente? Eu vou bater com o fuê. A massa deste bolo, gente, tem que ficar. Uma massa bem pesada, bem firme, bolo de cenoura não pode ficar a massa muito líquida, tá? Ela tem que ficar assim, bem pesadinha. Às vezes o tamanho da cenoura ou o tamanho dos ovos influi na consistência da massa. Daí tem que colocar um pouquinho mais de farinha, para ela ficar assim. Nesta minha não foi necessário, mas se for necessário, a gente coloca mais uma colher ou duas de farinha de trigo, para ficar bem no ponto certo. Agora é só misturar o fermento e colocar na forma. Eu untei a forma e passei margarina com farinha de trigo. O forno já está quente em 200 graus. O bolo deve ficar no forno por aproximadamente uma hora. A gente faz o teste do palito e só tira do forno quando o palito sair sequinho, tá gente? Porque esse bolo, ele tem cenoura crua, laranja crua, então ele tem bastante líquido aqui dentro. Não pode encher muito, sobrou um pouquinho de massa aqui, não tem problema. Mas não enche demais porque ele vai crescer, tá? O bolo ficou uma hora no forno, saiu assim, douradinho. A gente pode comer o bolo assim, ou pode colocar uma calda de chocolate. Eu vou fazer uma calda bem simples, bem fácil de fazer. Eu vou colocar aqui, três colheres de leite. Três colheres de sopa de açúcar. Três colheres de sopa de chocolate em pó. E uma colher de sopa de margarina. Agora eu vou deixar ferver, cozinhar e despejar em cima do bolo. Essa etapa, gente, é bem rapidinho. A gente deixa derreter bem o açúcar, o chocolate, a margarina. E já está pronto pra colocar no bolo. Não precisa deixar muito tempo no fogo. Não pode parar de mexer. O meu beijo de hoje vai pra Thayara de Porto Velho. Eu acho que é Rondônia, não tem o nome, mas eu acho que é Rondônia. Porto Velho. Um beijão pra você, Thayara. E se vocês gostarem da receita, deixa o seu like. Um beijo em cada um de vocês e fiquem com Deus. E vamos comer este bolo porque é muito delicioso. Muito bom. Tchau. Tchau, tchau. Legenda Adriana Zanotto